Bartinelli tá na área, Wagner foi direto, bateu na barreira que subiu, Rodrigo Martins marcou o pênalti Guilherme vai bater o pênalti para o Cruzeiro, são quase 30 minutos, 29 e meio, Guilherme correu na bola, bateu e é gol Guilherme, de pênalti, goleiro Thiago para o canto, bola para o outro, tá na rede, e se tá na rede é gol, Guilherme, isso garoto, com personalidade nada como um dia atrás do outro, Guilherme, 30 do primeiro tempo, um para o Cruzeiro, zero para o Vasco O Cruzeiro tá bonito no marcador aqui no Rio de Janeiro, olha que bola do Jajá para o Ramiro, espintou o segundo, vai fazer, bateu, golaço Gol, cruzeiro, gol, cruzeiro, gol, isso aí passou, isso aí passou, isso aí passou, isso aí passou Gol, gol, cruzeiro, Ramírez, Ramírez, um belo gol, uma grande jogada pelo lado esquerdo, um passe Um passe calculado, matemático para Ramírez, o drible do goleiro, e daí para a rede, e se tá na rede é gol, Ramírez, 36 minutos, primeiro tempo, dois para o Cruzeiro, zero para o Vasco da Gama Falta pela direita para o time do Vasco da Gama, Madisson na bola, vai para o cruzamento, 25 minutos, etapa complementar de jogo aqui em São Januário Cruzeiro ganha por 2 a 0, praticamente consolidada a vitória, mas tem que se cuidar, olha o cruzamento Gol do Vasco, Andrade cabeça para o fundo do gol, diminui para o Vasco, mas que coisa, 25 minutos do segundo tempo Andrade cabeça, 2 a 1 para o Cruzeiro Guilherme dominou, pintou o gol, vai fazer Guilherme, sozinho, contra Thiago, limpou, bateu, caiu, é pênalti Pênalti sobre Guilherme Fica com 9 em campo, Vasco da Gama, perde o goleiro, Thiago expulso Edmundo vai para o gol, Guilherme vai bater o pênalti Guilherme na bola, já está autorizado Correu, bateu, Guilherme bateu, gol Guilherme, de penalti, fecha os jovens São Januário Guilherme, está na rede, e se está na rede é gol, Guilherme 32 minutos do segundo tempo 3 para o Cruzeiro, 1 para o Vasco da Gama